Representante do nosso estado na Copa do Nordeste é a equipe do Autos. E nós fizemos uma matéria com o presidente do Autos, Varton Lacerda, onde ele destaca que local o Autos vai jogar na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. E ele falou também pontualmente sobre o estádio Albertão, pois ele está cotado para assumir a presidência da Fundesp. Confira! Polêmico, como sempre, o presidente do Autos, Varton Lacerda, que não tem papas na língua, falou para a TV Cidade Verde no estádio Albertão sobre o local do jogo Autos e Santos pela Copa do Brasil. Como é que está a situação hoje do estádio de Autos? O que é que ele pode oferecer hoje? O estádio de Autos é aquele estádio, você sabe, né? O campo está muito bom, nós fizemos um trabalho nele de reposição de placas, de cortes acentuados dentro do planejamento, né? E agora estamos atendendo o que o bombeiro pediu, que é a adequação de saíres de emergência que está no projeto. Então, até quarta-feira, as adaptações de saíres de emergência que o bombeiro exige já vão estar contempladas. Além de que a CBF exigiu para raios nele, já foi tudo implantado, né? Colocamos um transformador novo, né? E estamos trabalhando também para ampliar a quantidade de refletores. Os planos da equipe altruense, da diretoria, para a Copa do Brasil, que local joga? Autos. Autos. Certeza disso? Não. Eu formalizei isso junto à CBF. Pedi, né? A não ser que eu seja impedido de alguma forma, de uma coisa que não dependa de mim. Mas, assim, eu vou trabalhar muito forte para, sei lá, o Albertão não tem condição de ter um jogo profissional. Isso aqui é fato, né? Isso aqui é fato. O Lindolfo Monteiro pode ser uma alternativa, desde que tenha laudo, né? Quem ainda não tem. Mas, assim, eu não vou trocar de jogar em alta para jogar no Albertão, só o Albertão não tem condições. A gente tem que ser realista disso, né? O Albertão, na verdade, é um gigante adormecido. Aproveitei para perguntar também sobre a Fundesp, que nada tem feito para alavancar o esporte no nosso estado. Principalmente o futebol. Principalmente ajeitar o estádio Albertão. Seu nome já foi cogitado para assumir a Fundesp. Você já deve saber disso, né? Porque tudo hoje corre muito naturalmente com as redes sociais e tal. O que é que você sabe em torno dessa situação de Fundesp? Não, não houve conversas ainda. Eu já estive com o governador, mas nós não chegamos a conversar sobre esse assunto, até porque ele entende que só vai trabalhar secretariado depois da eleição da Assembleia. Se o senhor assumisse a Fundesp, o Albertão, na sua gestão, sairia desse SOS Albertão? Olha, se eu tivesse uma oportunidade, se eu quisesse, tem isso também. Tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe, né? O que é? Sem recurso não se faz milagre, não. Sem orçamento, né? Sem orçamento não se faz milagre, não, né? Mas se tivesse? Eu me mudaria para cá. A Fundesp ia ser no Albertão. Para cuidar do Albertão. A Fundesp ia ser no Albertão. O cara podia até roubar os fios novamente, mas ele ia roubar junto comigo. Porque... Porque... E aí